Bom, agora a gente vai ver um algoritmo para resolver o problema de caminhos mínimos entre todos os pares. A gente discutiu bem, bastante, sobre caminhos mínimos em grafos, tá? Então, aqui, realmente, já vou direto para esse problema. Então, eu tenho um digrafo D, uma função de piso nos arcos, e eu quero calcular a distância de U até V para todo o par UV de vértices, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse digrafo pequenininho, aqui está todos os pares, tá? Então, do 1 para todo o outro vértice, do 2 para todo o outro vértice, do 3 para todo o outro vértice, e essas são as distâncias de todos esses pares, certo? Eu gostaria de um algoritmo que conseguisse calcular isso. Antes de sair pensando em uma estratégia já, considerando todos os pares de vértices, vamos ao que a gente já sabe, tá? A gente já tem algoritmos bons para calcular a distância de um vértice para todos os outros. Tem o algoritmo de Dijkstra e tem o algoritmo de Bellman-Ford. Então, esses algoritmos já calculam de um único vértice para todos os outros. Se eu aplicar esses algoritmos a partir de todos os vértices, então, eu estou conseguindo resolver caminhos de todos para todos, certo? Então, se N é o meu número de vértices e N é o meu número de arcos, se os pesos dos arcos forem não negativos, eu posso usar Dijkstra. Aí, eu executo ele uma vez a partir do vértice V1, depois a partir do vértice V2, depois V3, isso vai me dar distância de todos para todos, certo? Então, eu estou aplicando N vezes algo que tem esse custo aqui. Isso vai me dar um custo de O de N² mais N vezes M, vezes log N, certo? Aqui, a gente observa que se a gente tiver muitas arestas, e muitas arestas para a gente é algo próximo de N², muitos arcos, aliás, né? Isso seria muito próximo de N², aqui iria aparecer um N³, que ia dominar esse termo todo. Então, se o meu digrafo é denso, eu estou falando de algo que é de N³ log N. Agora, Dijkstra tem esse impeditivo, né? Eu tenho que tratar de pesos não negativos. Não é nem questão de ciclos, tá? É questão de pesos não serem negativos. Agora, para pesos quaisquer, o Belmalford funciona, para discutir a distância de um vértice para todos os outros. Aplica ele a partir de todos os vértices de novo, tá? Isso vai dar N vezes θ de N vezes M, que dá θ de N² vezes M. E também, para grafos densos, esse N aí vai ser muito próximo de N², isso vai virar algo próximo de N⁴, né? O que a gente vai ver nesse vídeo é um algoritmo que vai ser N³ sempre, tá? Não importa o peso, não importa se o grafo é denso ou não, ele vai ser N³ sempre. Então, ele tende a ser melhor do que esses dois, né? Principalmente se a gente estiver falando aí de grafos densos. Vamos tentar resolver esse problema por partes, tá? Então, eu estou querendo construir caminhos de todos para todos. Primeiro, vamos pensar em como que eu tentaria construir um caminho de um único vértice para um outro vértice, tá? De um I para um J, ok? Se eu sei fazer isso para um I e J quaisquer, eu sei fazer para todos, tá? Mas vamos fixar um I e um J e tentar construir um caminho para eles. Se eu já sei que vai ser de I até J, certamente eu preciso agora escolher o que colocar no meio desse caminho, né? Então, eu já descobri que vai ser do I até o J, agora o que vai ter aqui, né? O que vai ter aqui no meio? Então, eu vou refrasear esse problema da seguinte forma. Dados de I e J, que são os vértices que eu quero construir um caminho de I até J, e tendo disponíveis um certo conjunto X de vértices, que podem ser os vértices internos aqui, né? Então, vértices I e J já são os extremos do caminho, eu quero saber quem vão ser os internos. E eu vou olhar para o certo conjunto X de vértices disponíveis. Como que eu construo um caminho de I até J? Então, se eu estou falando de grafo como um todo, o meu conjunto X de vértices disponíveis são todos os vértices, tá? Mas essa forma de reescrever aqui vai ajudar a gente a pensar de uma maneira mais construtiva. Então, já que as minhas opções de vértices internos estão em X, escolhe lá um vértice K de X. A gente pode usar ele ou não como um vértice interno, certo? Então, eu tenho essas... Quero construir esse I e J caminho, eu posso colocar o K nesse caminho ou não, tá? Se eu decidir que eu vou colocar o K nesse caminho, então, eu posso construir um caminho de I até K e posso construir um caminho de K até J e grudar essas duas coisas. Isso vai me dar um caminho de I até J, certo? Agora, se eu decidir por não utilizar o vértice K, então, o meu caminho não vai ter ele lá no meio. Eu posso tentar, então, construir esse caminho com os outros vértices do X acerto pelo K, certo? Então, qualquer coisa que sobrou sem esse vértice K. Então, se eu tentar usar... Se eu tentar construir um caminho de I até K e um caminho de K até J, certamente, o caminho de I até K e o caminho de K até J não vão ter o K lá dentro, porque o K vai ser o extremo desse caminho. Se eu pedir para construir um I e J caminho que não tem o K, ele também não vai ter o K lá dentro, tá? Então, qualquer um dessas duas coisas que eu fizer, eu tenho um subproblema, que é o subproblema de construir caminhos tendo esse conjunto aqui, que é o X menos o K, como vértices disponíveis, certo? Então, eu posso fazer isso recursivamente, né? Eu quero construir um caminho de I até J e eu tenho X vértices ali disponíveis. Quer dizer, um conjunto X de vértices disponíveis. Ou eu vou tentar usar um desses vértices e eu vou reduzir o conjunto de vértices disponíveis por uma unidade, ou eu vou excluir um desses vértices e eu também vou estar reduzindo o conjunto de vértices disponíveis em uma unidade. Qual seria o menor conjunto, então, de vértices disponíveis que me permitiria resolver esse subproblema de forma rápida? Se eu não tiver nenhum vértice disponível, certo? Se eu quero construir um caminho de I até J e não tenho nenhum vértice disponível, para fazer esse caminho, a única forma que eu conseguiria construir isso era se a aresta IJ existir, se o arco IJ existir diretamente. Senão, eu não vou conseguir. Então, esse é um caso base. Outras coisas que a gente precisa se perguntar, usa esse vértice K ou não? De novo, aquela história, só são duas opções. Testa as duas e fica com a melhor delas. E aí, no nosso caso base, então, a questão é realmente eu não tenho nenhum vértice disponível e aí eu preciso... A melhor coisa que eu posso fazer é conseguir arranjar uma aresta direto. Então, está aqui, eu tenho o digrafo, eu quero construir um caminho de I a J e X é o meu conjunto de vértices disponíveis. Se eu não tenho nenhum vértice disponível, eu verifico se o arco existe. Se o arco IJ existe, então, o menor caminho de I a J usando o vértice de X é o arco direto IJ. Se não tem nenhum vértice disponível, então, I a área e o arco IJ não existem, então, o menor caminho entre I e J não existe também. Então, retorna infinito. Esse é o nosso caso base. Agora, se eu tenho vértices ali em X, escolhe um vértice K e faz os dois testes. Não usa K ou usa K nesse caminho, certo? Então, se eu não usar K nesse caminho, o que eu estou tentando construir? Um caminho de I até J sem o K. Se eu uso K nesse caminho, o que eu estou tentando construir? Um caminho de I até K que não use K mais um caminho de K até J que não use K. Vou grudar esses dois e isso vai virar um caminho de I até J. Isso é uma solução para mim de I até J. Qual das duas eu uso? O menor, né? Já que eu estou tentando construir o caminho mínimo, uso o menor entre as duas. Essa pergunta deve ter servido para vocês, deve ter incomodado um pouquinho. Será que eu realmente estou construindo, construir um caminho de I até J? Por quê? Vamos supor o seguinte, consegui construir lá um caminho de I até K e um caminho de K até J. E se eles tiverem vértices em comum? Se esses dois caminhos tiverem vértices em comum, a junção deles não vai mais ser um caminho, porque vai estar repetindo o vértice, né? O caminho não pode repetir o vértice. Seria algo mais ou menos nesse esquema desses desenhos. Então, eu estou saindo de I, consegui construir esse caminho aqui até K. Ok? Aí, o caminho de K até J que eu consegui construir vem por aqui e vai até J, certo? Então, tem esse vértice aqui em comum, os dois. Essa junção aqui não é mais um caminho, tem um ciclo ali. Nesse outro exemplo, eu tenho esse caminho aqui que vai de I até K, linha reta ali. E depois de K, ele vai fazer um zigue-zague para chegar até J. Com isso, a gente tem dois vértices em comum, né? Próximo aqui, o caminho de I até K, essa linha reta. E depois o caminho de K até J. O próprio J está no caminho que ia do I até o K, certo? Então, realmente aqui também tem mais ciclos e tal. Agora, o que é o interessante dessas coisas? Tem caminho de I até J que não... Tem caminho de I até J contido nessa estrutura, certo? Tem um caminho de I até J contido nessa estrutura. Porque se eles têm vértices em comum, então, remove esses vértices em comum, tá? Se eles têm vértices em comum, significa que eu vou sair do I, vou passar por um certo vértice X, aí vai lá até o K. Esse, então, é o caminho que eu consegui construir de I até K. Aí, o caminho que eu consegui construir de K até J, também vai passar pelo X, certo? É isso que significa ter vértices em comum. Mas esse trecho aqui, remove L, certo? Mantém só o X ali, né? Remove tudo isso daqui. Agora, isso que sobrou é um caminho de I até J que não contém K. Se ele é um caminho de I até J que não contém K, quando eu fiz a chamada recursiva pedindo para construir um caminho de I até J que não continha K, ele foi considerado. Então, realmente, o que eu vou conseguir construir vai ter peso menor. Então, o que eu conseguir construir na chamada que tenta construir um J caminho sem K, vai ter peso menor ou igual ao peso dessa coisa, dessa construção toda aqui, com ciclo ou não. Então, realmente, no fim da execução aqui, se esse resultado aqui repetiu coisas, então, o mínimo entre não usar e usar vai ser o não usar, tá bom? Então, a gente realmente vai estar sempre construindo caminhos aqui, tá? Só que esse negócio só vale se o meu digrafo não tiver ciclos de peso negativo, tá? Porque o que isso significa? Vamos olhar só para esse primeiro exemplo aqui que eu fiz. Então, se esse negócio ali for um ciclo de peso negativo, o caminho de I até J, muito provavelmente não vai ter peso menor do que essa coisa toda, né? Porque aqui eu vou estar somando o caminho do I até K mais K até J, isso está somando esse ciclo negativo, certo? Então, essa análise aqui, ela não vale se a gente tiver ciclo de peso negativo. É por isso que o meu algoritmo que eu vou construir só vai funcionar se o digrafo não tiver ciclo de peso negativo. Bom, agora que eu sei que a minha abordagem, pelo menos, é ok, ela vai conseguir construir algumas coisas, qual K escolher? A próxima pergunta que deve ter ficado em aberto aí. Qual K escolher? Vamos considerar que os nossos vértices estão rotulados de 1 até N, tá? Onde N é a quantidade total de vértices. A gente poderia fazer algumas abordagens culotas. Ah, eu vou escolher o vértice K, que é um vizinho de saída do vértice I, né? Então, olhando lá para o vértice I, eu quero construir um caminho de I até J, eu vou começar indo para o vizinho do I mais próximo, né? Então, que tiver a menor distância do I até ele. Ou então, eu vou chegar no J da maneira mais barata, né? Ou faz uma mistura dessas duas coisas. Mas também, na verdade, não importa. Porque quando a gente escolhe um vértice K do X, a gente só tira ele do X. Qualquer outro vértice que sobrou lá, vai ter chance de ser escolhido nas outras iterações, nas outras recursões, nas outras chamadas, né? Então, não importa qual K você escolhe. A gente vai escolher o vértice que tenha o maior rótulo disponível, só para facilitar a implementação. Próxima pergunta, será que esse algoritmo é ótimo? Então, eu vou definir aqui VK como sendo o conjunto dos K primeiros rótulos ali de vértices. Os K primeiros vértices. Não tem uma ordem, né? Eu só estou ordenando de acordo com o rótulo aqui. Vou chamar de PIJK o peso de um caminho de I até J mínimo que só tenha vértices internos no conjunto VK, certo? Esse caminho certamente vai ser o menor dentre o caminho que não usa K e o caminho que usa K. E um caminho que não usa K, bom, ele é um IJ caminho no conjunto de vértices VK menos 1. Um caminho que usa K, ele é uma junção de dois caminhos. Um que vai de I até K, que só usa vértices de K menos 1. E um caminho que vai de K até J, que só usa vértices de K menos 1. Bom, isso para quando K é qualquer... Quando eu tenho um conjunto de vértices para escolher, certo? Se eu não tiver nenhum vértice para escolher, né? Aquela história que a gente já tinha conversado. Se eu não tenho nenhum vértice, o menor caminho de I até J vai ser zero, se eu tinha falado do mesmo vértice, né? Então, ir de um vértice para ele mesmo tem custo zero. Ou vai ser o custo do arco de I até J, se esse arco existir. Ou vai ser infinito, se o arco não existir, tá? Mas essa análise aqui, essa análise aqui vale, a gente consegue escrever essa expressão, porque caminhos mínimos contém caminhos mínimos. Isso a gente já tinha discutido lá no vídeo de caminhos mínimos, porque isso é verdade. Mas caminhos mínimos contém caminhos mínimos, certo? Então, o menor caminho de I até J vai conter o menor caminho de I até K mais o menor caminho de K até J, tá? Ou o menor caminho de I até K que usa de I até J que usa aqueles K primeiros vértices, se ele não tiver o K, ele vai conter um caminho mínimo de I até J que só usa os K menos 1 primeiros vértices, tá? Bom, agora que a gente sabe que essa abordagem é ótima, quanto tempo ela leva, né? Bom, eu vou escrever isso aqui como uma recorrência, né? Porque é um algoritmo recursivo. Essa última parte aqui leva tempo constante, certo? Esse K que a gente decidiu escolher aqui é o vértice de maior índice, né? Então, na verdade, eu não tô nem olhando pra um conjunto aqui. Então, eu tô fazendo essa chamada pra tentar não usar o K mais duas outras chamadas pra usar o K, né? Um caminho de I até K e um caminho de K até J. Então, são três chamadas reduzindo a quantidade de vértices por uma unidade mais algo constante que é feito aqui, tá? No caso base, a gente testa se existe um arco ou não, tá? Então, no caso base, depende da implementação. Se eu estiver falando de matriz, vai lá na posição J e verifica se o arco existe. Se eu estiver falando de lista de adjacência, eu tenho que percorrer a lista. Vai dar algo proporcional ao grau daquele vértice, tá? Mas o grau de um vértice é no máximo N, por isso eu coloquei já O de N aqui, certo? Independente do que eu gasto ali no caso base, resolver essa recorrência aqui vai me dar O de 3 elevado a N. Exponencial, peça, né? Além disso, a gente ainda não tá resolvendo o problema inicial. Aqui eu tô resolvendo o problema de encontrar um caminho de I até J. Pra usar ele, pra resolver o problema inicial, eu preciso aplicar esse algoritmo em cada par de vértices. Então, como eu tenho aí da ordem de N ao quadrado pares de vértices, vou ficar com algo no tempo, né? Da ordem de N ao quadrado vezes 3 elevado a N, tá? Então, é... Péssimo, né? Usa o Belmond Ford, usa o Dijkstra, né? Então, essa abordagem aqui não tá boa por enquanto.